Hoje, o mundo para, meu amigo e minhas amigas do YouTube, que hoje tem o Galão da Massa. Hoje tem, meu filho. Galão hoje, se Deus quiser, vai ser campeão, se Deus quiser. E aqui é o seguinte, aonde eu estou aqui? Arena MRV, meu filho. É o estádio do Galão da Massa. Hoje, 30 de novembro de 2024. E aqui agora é o seguinte, vamos chegar aqui na beiradinha e vamos dar aquela olhadinha lá no gramado. O gramado aqui agora deve estar sensacional. Deve estar sensacional, porque a rapaziada está com tempo agora para cuidar do gramado aqui. Vamos chegar lá para a gente ver. O gramado aqui deve estar um luxo. Rapaziada aqui, boa de serviço. Vamos chegar aqui, vamos olhar esse negócio aqui bem de pertinho aqui. Já tem bastante tempo que eu não venho aqui. Olha só. O gramado aqui está maravilhoso. Olha lá. Sensacional, rapaz. Olha só. Rapaziada. Cuidando o gramado aqui, cuidando bonito, rapaz. Olha só que top. Olha só que maravilha. E hoje, final da Libertadores. Galão da Massa contra o Botafogo. E aí, meu filho? Vamos torcer para o Galão hoje. Torcer com força para o Galão. Ser campeão. Rapaziada aí, ó. Pleno sabadão. E a rapaziada aqui do gramado, cuidando do gramado como sempre. Olha lá. Olha só. Rapazinha aí, é bom de serviço. Rapazinha aí, bom de serviço. Rapaziada aí, meu. Não tem conversa fiada, não. Escreve no canal do Edante, meu filho. Deixa o link aqui nos comentários. Escreve no canal dele. Fez outro canal. Meu amigo Edante. Gente fina, peça rara. Aqui, ó. Olha o outro carrinho aqui, ó. Rapaziada. Não tem conversa fiada com eles, viu? Trabalha e trabalha bonito, viu? Vamos derivar de lado aqui, ó. E focada aqui no estar do Galão. Vamos ficar mais alto aqui. Para a gente olhar o gramado. Bem lá de cima. Olha só que maravilha. E agora as punição agora aí. Daqui a pouquinho já está... As punição foram mais tranquilo. Daqui a pouquinho volta ter jogo de novo aqui. Daqui a pouquinho. Estou aqui, rapaz. Firme e forte. Como é que vai? Beleza. Como é que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo está aqui comigo aqui, ó. Rodrigo, gente boa. Você mora aqui no... Santa Maria. Ah, no prédio aqui? Ah, nos prédio aqui. Está fazendo a caminhada? Você está correndo? Eu corro. Eu vou lá na arena. Quantas votos está lá? Eu corro. Cinco, seis, seis. Você está bom mesmo. Então você já pode, um mês que vem, ganhar nos querianos para nós lá, meu filho. Falou, abraço. Obrigado. Olha só. Que maravilha, rapaz. Que maravilha. Bonito, viu? Maravilhoso. Estádio do galão. Como sempre, né? E eu acompanhei essa obra desde o começo. Ha! Isso aqui, meu filho, eu conheço cada cantinho aqui dessa obra aqui, ó. Esse lado que eu estou, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui era uma grota. A gente fala é grota. Tinha um buracão de todo tamanho aqui. Quem imaginava que tem um estádio lindo, maravilhoso desse aqui? Ninguém imaginava. Rapaziada da engenharia, meu filho. Ha! Esse povo da engenharia. Povo da engenharia, meu filho. Rapaziada é fera. Olha só. Gramado aqui está top. Esse lado aqui, ó. Eles mexeram bem pouquinho, ó. Desse lado. Bem pouquinho. Está top. Agora, do lado de cá, ó. Vamos ver do lado de cá. Ó, daqui para lá. Está vendo aqui, ó? Está vendo aqui, ó? Daqui para cá é onde eles mexeram. Está vendo ali? Está bonito. Igualou lá. Está igualzinha. Maravilhoso. Top demais, rapaz. E aí, é o seguinte. Ganhando a Libertadores. Vai colocar o troféu aqui, meu filho, ó. Para o povo entrar aqui, ó. Vamos ter esse fechado aqui, ó. E tirar foto. Bicampeão. Se Deus quiser. Vamos torcer bastante para o galão ser bicampeão e vai colocar mais um troféu aqui, ó. Olha o povo andando aqui, ó. Maravilha, rapaz. É essa grama que aceitou, vim. Não precisou nem do... Aparentemente, não precisou até do sorte oficial. Não precisou. Pegou e pegou bem, vim. Quem sabe, dessa vez agora, resolve o problema. E talvez não precisa da grama sintética. Uma grama sintética que é bom por causa do... Quando tiver show, né? Mas o negócio do sorte oficial está aqui, ó. Olha só. Estão aqui, ó. Olha lá. É, aparentemente, ainda está usando ainda. Então, para resolver aqui, de uma vez por todas, é simplesmente a grama sintética. Aí fica top. Aí fica maravilhoso. Arquibancada, que luxo. Top demais, meu filho. Top. Isso aqui, top. Top demais. O povo está até buzinando já. Agora eu, raio. Sai daqui, sai daqui é milhão, meu filho. É um vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E aqui, o JP deve estar paradinho com a Kombi dele por aqui. É, não está aqui não, viu? JP. Gente boa. Peça rara também. Valeu. Um abraço a todos. mais tarde, que vai ter uma multidão de gente aqui, ó. Mais tarde. Multidão de gente. Valeu. Ó, rapaz, esqueci de mandar um abraço aqui. Eu quero mandar meu forte abraço para... Paulo César, Maria, Aline, Dames, Gabriel, Duri, Duir, Duir, da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Forte abraço aí a toda a família aí. Estava esquecendo de mandar um abraço, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Anotei, agora estou esquecendo. Agora eu? Voltando aqui, voltei com tudo, meu filho. Valeu. Um abraço a todos.